Olá pessoal, confira agora o Giro Cultural para este final de semana com muitas atrações e o melhor de graça. Este sábado em Sorocaba, a comunidade do Ana Paula e Leutério poderá conferir o show de rap com o Autoconceito. Será às 4 da tarde na rua Francelina dos Reis. A atração é gratuita e faz parte do projeto Viva a Cultura. No mesmo local, mas às 7 da noite, tem o projeto Cena de Cinema, com a exibição do filme Os Crudes. Meu nome é Ip, e essa é minha família, os Crudes. Moramos nessa caverna desde sempre. Três dias não é desde sempre. Com essa família é... Mãe, estamos prontos pra ir. Mãe, ainda tô viva. Não foi dessa vez. Nunca tivemos a chance de explorar o mundo lá fora, por causa da única regra do meu pai. O novo é sempre ruim. Nunca perca o medo. Mas o que não sabíamos era que o nosso mundo estava prestes a mudar. Vamos pra caverna! Com os espetáculos Garoa e Arquitetura Singular, a mostra de dança Proposições Transitórias chega a Votorantim neste sábado. A apresentação é gratuita e será às 7 da noite no Parque Ecológico do Matão, que fica na rua Ângelo de La Paz e no Parque Bela Vista. Neste sábado, tem show gratuito no Césio de Sorocaba, com o ex-guitarrista da banda Legião Urbana, Dado Vila Lobos. O Césio de Sorocaba fica na rua Duque de Caxias, número 494, bairro Mangal. O espetáculo E o Céu Uniu Dois Corações do tradicional circo Guaraciaba continua em cartaz no Teatro Municipal Francisco Beranger, em Votorantim. A apresentação ocorre neste sábado e domingo, às 8 da noite. A entrada é de graça. Neste sábado, tem teatro de graça no bairro Nova Sorocaba, com a apresentação da peça O Ogro Contador de Histórias, às 3 da tarde, na Praça Laudelino do Amaral. Dentro do projeto Viva Cultura, neste domingo, tem show do trio The Muches, no Parque Carlos Alberto de Souza, no Campolim. A apresentação é às 11 da manhã. Também neste domingo, tem música de graça no Parque das Águas, em Sorocaba, com repertório de clássicos mundiais. Two Fans se apresenta às 4 da tarde. A exposição fotográfica Voos da Primavera, com obras do fotógrafo Gabriel Bittencourt, está no Espaço Cultural do Sorocaba Shopping. A mostra, que reúne 40 imagens de espécies de aves, fica em cartaz até 4 de outubro. Teatro de graça para a criançada. A peça Caixinhos Dourados é atração neste domingo, no Shopping do Parque Campolim. A apresentação acontece às 4 da tarde, na Ala Norte. O endereço é Avenida Isoraida Marques Pérez, número 401, Autos do Campolim, Sorocaba. Este foi o Giro Cultural para este final de semana. Aproveitem! Até semana que vem! Tchau! Legenda Adriana Zanotto